They know what is what, but they don't know what is what. Segundo a última pesquisa do Ministério da Saúde, população de Brasília é a que mais pratica atividade física no país. Com tudo isso, os cuidados para evitar lesões musculares devem ser redobrados. Conversamos com dois profissionais da área para falar do assunto. Olha só. O problema maior do praticante é a ansiedade dele, né? Muitas vezes ele vem, ou ele já é sedentário, está começando a praticar o esporte, ou ele está parado por um tempo, ele chega na academia e quer fazer os mesmos exercícios que um praticante já de longa data faz. Então ele exagera na carga, exagera no exercício. E o importante hoje é você ter um acompanhamento personalizado, né? Cada estrutura muscular, cada pessoa, cada articulação, ela aguenta uma certa carga. Ela suporta uma certa força. Você não pode ir além disso. Então, assim, tem que ser bem acompanhado, né? O que a gente pensa hoje é que tem que ter um bom acompanhamento, uma boa estrutura em volta deles. A gente tem que ter uma preocupação grande em relação a três coisas, né? A eficiência do movimento, a eficácia e a segurança. As pessoas se preocupam muito com essa questão da eficiência e eficácia e a qualidade dos movimentos acabam sendo prejudicados. E é muito comum a gente ver as lesões sendo geradas em academia em decorrência da má execução, dos movimentos feitos de uma forma, às vezes com pouca preocupação, né? E isso acaba gerando o que a gente conhece como as lesões e é o que tira as pessoas da academia. As mais comuns são as lesões ligadas às articulações do ombro, do joelho e na região lombar, que é a nossa grande campeã. A lombar, naturalmente, as pessoas já sentem algum tipo de desconforto. Elas já chegam pra gente com esse problema. Por estar muito tempo em pé ou sentada, e aí com essa pouca preocupação com a qualidade dos exercícios ou com a vontade de fazer algo também, às vezes, com pressa ou tendo um resultado rápido demais, as pessoas acabam gerando e chegando a esse ponto de lesão. A gente tem hoje muita informação chegando até as pessoas através das redes sociais, né? Existe também uma questão muito em relação, como você bem colocou, sobre aplicativos, e as pessoas estão muito, muito, muito com vontade de fazer algo, e isso é legal, só que elas têm que ter um certo cuidado em relação à qualidade dessas informações. A gente sabe que hoje a pessoa habilitada pra prescrever um treino e pra orientar uma pessoa é o profissional de educação física, né? Nenhum outro profissional está habilitado. Isso não é exclusividade da educação física. Então, assim, se tiver alguma dica que eu tenho que dar a essas pessoas, primeiro, procure um profissional, ou se for seguir alguma dica de alguém de redes sociais, que seja de um profissional de educação física habilitado, competente pra isso, tá? Segunda coisa, elas têm que se preocupar mais ainda em relação aos aplicativos, porque os aplicativos não são feitos por profissionais de educação física. Na sua grande maioria, a gente tem visto aí no mercado. Então, é feito por pessoas de uma área da tecnologia e não tem uma qualidade nessas informações que são colocadas ali. E a gente sabe que hoje tem muita gente se lesionando em virtude de praticar isso ou de ir atrás disso e acabar tendo problemas com isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho